Nossa, fez barulho de spray Eu tenho certeza que tem um spray, certeza, absoluta Falei? Olha, a água termal dessa marca Liotte Água termal com fragrância de aveia, a natural e fragrância de amêndoas Nossa, que delícia Nossa, Mac, que gostoso Como é que é o nome da marca? Liotte, Liotte Água Termal Como será o cheiro de aveia? Passa, Mac? É bom o cheiro? Vou imitar a cara dela Eu não sei qual é o cheiro de aveia, mas o cheiro disso aqui é bom É bom Água termal Liotte Faz bem pra sua pele, pra você, pra sua beleza Ah, isso é incrível, e o que você disse que tu me falou que entrou? Tá uma água termal, é da Liotte, é muito boa Vou passar então É só pro rosto, né? Não Ela tem uma composição, que é o zinco, que ajuda em muita coisa Além de controlar a oleosidade do rosto, hidratos, qualiza Ela ajuda na sincretização, é muito bom pra tatuagem Pode passar no cabelo também, que ajuda nos fins Alivia a coceira, não, é tudo de bom Ai, vou passar, vou fazer maquiagem Então, vou fazer maquiagem e tal Ô Nilce, o que você tá passando na forma cerebral em tudo? Não é só pro rosto? Não, Camila, é cariote É diferenciada Ela tem zinco na composição e nem todas tem E o que o zinco traz benefício? Muita coisa Ele alivia a coceira, hidrata É bom pra cicatização da tatuagem e pro cabelo também Ah, entendi Tá, agora usa e vamos se maquiar Quem aí sabe dizer se água termal realmente faz bem pra pele ou se é um mito? Não é mito Água termal é um dos nossos maiores aliados pra tratamento de pele Ela é rica em minerais como zinco, magnésio E esses minerais trazem diversos benefícios pra nossa aderno Entre eles, antioxidante, pois ela protege as células de radicais livres Ela acalma a pele Refresca Ela alivia aquela sensação de queimadura, do pó sol Ela hidrata Então são muitos benefícios Uma dica importante Quem faz uso de cremes à base de ácido hialurônico É essencial que você passe água termal na tua pele Antes de aplicar o creme Porque ela vai ajudar a potencializar o efeito desse creme na tua derme O efeito dela é tão incrível Que eu fiz um chute pra revistamente com 16 modelos E nós, o tema era esportes E nós fotografamos numa praça às 11 horas da manhã Eram uns 30 graus no dia E é óbvio, eles ficavam vermelhos, estavam transpirando, estava muito quente E não tem como a gente ficar fazendo retoque Até porque não vai funcionar de maquiagem nessa situação Então a minha maior aliada E o que resolveu o problema pra gente conseguir fotografar Foi a água termal Então era um clique água termal em todos os modelos Outro clique água termal em todos os modelos E os maquiadores, a água termal é um coringão Ela ajuda no pré, no pós, durante a maquiagem Ela reduz os poros Ela traz vício à pele E digo mais Aquelas propagandas que vocês veem Com aquela modelo, com aquele cabelo maravilhoso Que normalmente é de shampoo ou qualquer outra coisa Provavelmente o maquiador usou água termal pra escovar esse cabelo Mexa, mexa Sim, quando a gente usa no cabelo pra escovar Ela também traz um brilho incrível Eu faço uso de uma marca nacional Chamada Lioti Que é essa aqui Tá? Primeiro porque ela é nacional Então eu já gosto de valorizar os produtos de casa Segundo porque, como eu falei pra vocês A água termal é composta por alguns minerais E a Lioti, ela tem uma Na composição dela, um alto índice de zinco O zinco ajuda na estimulação do colagem Além de todos os outros benefícios que eu já falei pra vocês Então abusem de água termal sim Porque ela faz muito bem Eu carrego a minha na bolsa Deixem na bolsa Vai malhar, vai pro parque Vai pegar sol Espirra ao longo do dia Quando você lembrar Porque além dela trazer aquela sensação Agradável e refrescante Ela vai fazer super bem pra sua pele Tá bom? Dica pra vocês que saem do trabalho E vêm direto pra um evento Água termal porque hidrata Deixa a pele linda E a maquiagem super fresh É assim minha gente Em meio a tanta caixa A tanta guerra Que eu venho com vídeo de comprinhas Barra recebidos da quarentena É muita caixa por aqui Tem caixa aqui Tem caixa do outro lado Então meu amigo, minha amiga Pega sua pipoca E vamos curtir Esse recebidos Barra comprinhas da quarentena Meu Deus Eu quero começar então por recebidos Eu quero falar de uma marca nova Que é essa marca aqui gente Rubelita Professional Recebi deles essa escova progressiva orgânica Que eu já vi vários passo a passo dela E fiquei bem interessada em testar Essa é a... tem a tecnologia ATH Que a linha trata e hidrata Se ela é a progressiva orgânica E ela tem base simplesmente de colágeno Ácido lático Óleo de abacate Tudo que o nosso cabelo ama Então assim, tô bem ansiosa pra utilizar essa escova progressiva Como eu disse, é orgânica sem formol A marca Rubelita Professional Tem também essa linha aqui Que é a Day by Day É isso? Day by Day Que é uma linha de manutenção pós-química, né? É uma linha enriquecida com queratina Óleo de semente de uva E panthenol Eu amo tudo que tem óleo de semente de uva Que dá uma revitalização assim nos fios Só de pegar nos produtos Eu já tô sentindo assim O ar, eu amo o perfume São produtos bem cheirosos Então eu recebi o shampoo Que é este aqui Tem também este aqui Que é o condicionador E temos essa daqui Que é a máscara Rubelita Professional Day by Day Essa máscara é assim Meio transparente Já gostei Vocês sabem que eu gosto dessa textura Veio essa pola também, gente Que é a Lash Nutrição Com óleo de abacate Acho que tem semente óleo de uva também E óleo de coco Bem bacana Bem nutritiva Veio também dessa linha da progressiva Que é a ATH BB Cream 10 em 1 10 benefícios em 1 Esse aqui é o BB Cream E tem também esse liso mágico Eu fiquei bem curiosa nesse liso mágico Porque ele é, ó Uma aguinha, tão vendo aí? É transparente, uma água E também pincel da Rubelita Veio o potinho aqui Pra gente fazer a aplicação da escova progressiva Então ao pessoal da Rubelita Um super beijo Meu muito obrigado E breve eu trago mais detalhes Sobre essa marca nova aí Que promete, tá bom? O próximo recebidos é perfume Se você não me segue no Instagram Você tá perdendo Porque o pessoal que me segue lá Já viu tudo, tá? E eu tô falando aqui, ó Caixinha perfumada Da In The Box Perfumes Essa marca que eu amo Que é pura qualidade Que eu sempre recomendo Pra vocês, tá bom? Então eu recebi esse lindo aqui O primeiro que é esse aqui O Magnifique Todos os perfumes da In The Box Vocês encontram no link Que eu vou deixar aqui abaixo Pra vocês, tá? Esse é o Magnifique Que ele é inspirado no Jampon É uma delícia, gente É no Jampon É Lebu da Jampon Aquele... Sabe que tem o homem, né? A silhueta lá Daquele homem Açanhado, gente Uma delícia Esse perfume Que perfume gostoso Ele é bem sensual Meu irmão viu o que eu postei Meu irmão já ficou doida Ele disse Eu quero, eu quero Tá muito gostoso Esse perfume Maravilhoso Eu amei esse perfume Pros meninos aí de plantão Que gostam de um cheiro, sabe? Baladinha Sensual Esse é bem sensual Eu gosto muito de perfumes masculinos Com notas verdinhas É... Pro dia a dia Mas eu curto muito esses também Com notas mais sensuais Assim, pra datas especiais Veio esse aqui feminino Que é o Pinkish Esse aqui, gente É inspirado no 212 Vip Rosé Delícia Muito, muito semelhante Eu tenho um decam grande Do 212 Vip Rosé E, assim Entre os dois 212 Vip tradicional 212 Aí quem gosta de pronunciar assim O Rosé Eu gosto muito mais do Rosé Por causa desse fundo mesmo Floral Amo Esse aqui exala pra caramba É um perfumão Assim, bem forte E veio bem, bem parecido Com o 212 Vip Rosé Esse amarelinho Vocês sabem, né? Que eu gosto dos líquidos Amarelinhos Esse é o L'Adecé Esse aqui é inspirado No Olimpia Do Paco Rabanne E é aquele Olimpia de presença Quem conhece aí sabe É um frutado É um floral frutado Que impregna na pele, né? Pra sair só lavando E esse aqui Segue a mesma vibe É um perfume forte Eu considero um perfume Assim É mais invernal Porque ele tem essas notas Mais fortes Doce Deixa muito rastro Levendo assim Pra quem não conhece Ainda, né? O cheiro Do Olimpia Que é super famoso Aí É um perfumão Assim É pra quem gosta De marcar presença Super perfumão In the box In the box É qualidade Assim Independente do perfume Que você for escolher Aí de acordo Com as notas Que você mais gosta Família olfativa Saiba que você vai estar Levando muita qualidade Pra casa Tá? Pessoal da in the box Sempre meu Muito obrigada Pelo carinho Um beijo Mais recebidos Vamos passar agora Para o parceiro Super top Aqui do canal Beleza na web Eu tenho aqui Duas caixas Lá do site Beleza na web Tá? Essa que tá no meu colo E mais essa aqui Gente, tem cupom de desconto Sempre rolando lá no site Que é o cupom JOYCE10 Independente de qualquer coisa Utilize o cupom JOYCE10 Para que o cupom Funcione corretamente Entra sempre por esse link Que eu vou deixar Pra vocês aqui abaixo Às vezes vocês reclamam Que não tá funcionando O cupom Entra por esse link Aqui que é oficial Da loja Seguro Tá, gente? Entra por ele Que funciona o cupom JOINHA JOYCE10 Acima de R$99 É começar mostrando O brindezinho Que veio pra mim Deixa eu tirar aqui Do saquinho Gente, eu amo Uma necessaire Quem não ama, né? E olha essa aqui Roxinha Coisa mais linda Do mundo Utilizarei muito Olha só Veio esse pó compacto Aqui dessa marca Que eu quero muito Apresentar pra vocês Que já tá Cheio de dedo aqui Marca francesa Que é a Rouge by Zer É um chique só Antes de mais nada A minha cor É a 02 Mel E deu certinho Pra mim Essa cor A embalagem É um luxo Olha isso A preciosidade Que é Essa embalagem A gente abre aqui Tem o mesmo desenho Não sei se vocês Conseguem ver aí Mas o mesmo desenho Em relevo Do rosto Dessa mulher Aqui embaixo Tem a espondinha Vem com espelho Também A embalagem É a coisa mais linda Né gente Testarei tudo E conto pra vocês Me falem Se vocês querem mais Saber um pouco mais Dessa marca Que eu testo base E tudo mais Me contem Muito produtinho Aqui de cabelo Tá lacradinho Ainda não abri Veio esse aqui Da Aciage Eudora Que é o CC Cream 12 benefícios em 1 Que eu tô muito curiosa Pra testar É da linha Reconstrói Fios Vocês já haviam Me falado muito bem Desse CC Cream Tô bem curiosa Pra testar Ele é a base De óleo de argã E queratina Veio esse produto aqui Que é um Levin Um protetor térmico Dessa linha nova Que chegou lá no site Que é a Bubble in Bubble Esse aqui é um Protetor térmico Como eu disse Em spray Da linha Hairdresser Uma linha toda A base de óleos Vários óleos E ela é indicada Pra cabelos super ressecados Ele se descreve Aqui como um Primer É Invisible Oil Óleo invisível Pra cabelos Muito Ressecados Isso aqui tem um cheiro Eu já borrifei ele Um pouquinho no meu cabelo Assim que chegou Tem um cheiro assim Maravilhoso E esse aqui Meu Deus do céu Que delícia o cheiro Já apliquei Assim que chegou no meu cabelo Já saí aplicando Eu sou dessas Eu vou abrindo e aplicando Tudo no cabelo Tem toda a linha Tem essa linha Tem essa linha A hairdresser E muitas outras linhas Da Bubble in Bubble Já disponível lá no site Olha simplesmente O que veio de brinde Também Uma Vital Nutrition Da Kelny De 50ml Amor da vida Veio também Essa máscara aqui Que tá lacradinha Vou abrir agora Pra vocês Pra gente sentir o cheiro Gente Essa daqui É da linha De regeneração extrema Máscara de tratamento Intensivo Assinada aqui Pelo Marcos Proença Muito chique Da Eudora A embalagem é assim Olha que linda Dourado E a embalagem é assim Olha que linda Essa embalagem Vamos abrir Vem aqui Com aquele Pentezinho Que vem aqui Grudadinho na embalagem Olha que legal Tem essa proteção De plástico Parece ser bem Nutritiva também Ai já fiquei doida Pra testar É a base De Pro Connect 5 Deve ser um ativo Patenteado deles Com óleo de coco Me falem Aqui abaixo Nos comentários O que que vocês querem Resenha primeiro E passando Para essa outra Caixa aqui Do Beleza na Web Gente Essas aqui São de 80 gramas Então Dá pra utilizar Assim pelo menos No mínimo Umas 3 vezes Tá Então eu peguei 3 dessa daqui Tem essa daqui Que é a de nutrição Máscara de nutrição Eu tava cheirando Elas e elas Têm um cheiro Bem familiar É o cheiro De alguma coisa Da Inuar Sabe Algum produtinho Da Inuar Tem esse cheiro Essa daqui Também Roxinha Que é a Liso Absoluto Com extrato Com extrato De chia Amaranto Eu acho Que ela vai ser Uma máscara Com uma pegada Nutritiva Barra hidratação Assim Espero que eu consiga Montar um cronograma Com ela Essa daqui Vermelhinha Que é pra cabelos Danificados Tem queratina Acho que manteiga De karité Também na formulação Proteína do trigo Óleo de argã Ela é uma máscara Antiquebra Essa daqui Eu não lembro o cheiro Ah Essa daqui É diferente das outras As outras são branquinhas Essa é mais amareladinha Meio bege Um cheiro muito parecido Com a máscara Absoluti Repair Da L'Oreal Tem esse shampoo Aqui também Que é da linha Hidratant Em destaque Junto com as máscaras Vocês já testaram Alguma coisa Da Jaque Janine? Conta aqui nos comentários Se vocês já testaram Um super beijo Ao pessoal Do Beleza na Web Obrigada Finalizar os recebidos Aqui Não posso deixar De mostrar As minhas águas Termais Luxo Poder e sedução Da Liot Gente Essas aqui São simplesmente As melhores Águas termais Que tem hoje em dia No mercado Elas são riquíssimas Em zinco Eu já utilizei Várias De várias La Roche-Posay E várias marcas Super conceituadas E nenhuma marca Tem a composição Que essa marca Da Liot Tem A Liot Tem zinco Na composição O zinco É extremamente Anti-inflamatório Diminui poros O zinco É excelente Tanto pra sua Pele Quanto pro couro Cabeludo Também faz muito bem As águas termais Da Liot São completas Mesmo Você pode utilizar O dia inteiro De manhã Quando você acorda Pra finalizar A sua rotina De tratamento De pele Ou antes De iniciar Antes da maquiagem Como primer Depois da maquiagem Também Eu amo Amo as águas termais Da Liot E elas tem um cheirinho Assim Que traz um conforto Sabe A gente fica Com essa memória Olfativa Quando o cheiro É bem confortante Mandaram Três frasquinhos Desse O Murilo Utiliza muito Também Na pele dele Principalmente Agora no inverno Que a pele Fica ressecada E ele começa A ter muita Ataca rinite Alérgica E tudo mais Então as águas Fazem super bem Assim pra ele Eu deixo ele utilizar Porque eu percebo Que faz muito bem Pra pele dele Então meu Muito obrigada Sempre Ao pessoal lá Da Liot Pelo carinho Eles sabem Que eu amo Essas águas E eles sabem Que eu sou Fascinada Nessa daqui De amêndoas E na de aveia Também Eles Muito, muito obrigada Pelo carinho E pela consideração Eu vou deixar O contato Da Liot Tem link de venda Aqui no site Que tá aparecendo Vou deixar O site deles Aqui abaixo Tem venda Lá pelo site Tem venda também Pelo Whatsapp Venda segura Pode confiar E as águas Assim são excelentes Vocês vão sentindo Dia após dia Assim Os benefícios Dessa água Deixa a pele mais clara Mais bonita Mais radiante Gente É um luxo Assim É um tudo de bom Eu tenho utilizado Bastante Pra finalizar a maquiagem Dou aquela nuvenzinha Assim Mas eu gosto mesmo De utilizar Pra deixar Minha pele secar Com ela Tem me ajudado Bastante A desinflamar A acne Também Maravilhosas Vamos passar Para Sephora Agora Sephora Eu fiz algumas comprinhas Mas antes Eu quero mostrar Essa comprinha Aqui Na verdade Não foi uma comprinha Foi um presente De aniversário Gente Foi essa paleta Aqui A nova Da Huda Beauty A Mercury Retrograde Os meninos Me deram De dia das mães Falei aniversário Eles me deram De presente De dia das mães Ela já está Super utilizada Olha que paleta Linda Gente Ela é muito linda Está super utilizada E já gravei Tutorial Para vocês Com ela Lá pelo Instagram De uma maquiagem Que ficou super bacana Vocês estão curtindo Muito Assistir os tutoriais Lá pelo Instagram Muito obrigada Essa daqui Da Huda Beauty Veio lá Dar comprando Com o look A lojinha da Lu Que eu super recomendo É super confiável Qualquer coisa Que você quiser Encomendar Dos Estados Unidos É só falar com a Lu Que ela manda Aqui para o Brasil Outra comprinha Aleatória De maquiagem Que eu fiz Foi essa paleta Linda Que eu mostrei Ela também Lá no Instagram Para vocês Que é da Estila Eu já tenho Uma versão mais antiga Dessa paleta Com outras cores É uma paleta De iluminadores Que eu vou mostrar Agora para vocês E essa fórmula Desses iluminadores É muito diferente Eu não tenho nada Parecido Eu tenho várias paletas Assim com iluminadores E nenhuma Se compara A essa fórmula Da Estila Que é uma fórmula Gente Está vendo Como está até Meio afundado É uma fórmula Que ela é tão Fina Ultra fina Que se eu apertar Que vai afundar As cores Assim É uma mais linda Que a outra E fica uma coisa Lindíssima Na pele Porque fica um glitter Como se fosse Algo molhado Como sabe Aquela coisa Que a gente fala Que vem de dentro São assim O brilho Dessas paletas A antiga Já era assim Com essa luminosidade Super natural E essa daqui É mais ainda Parece que veio Mais natural ainda Sabe Aquele glow Que dá para você utilizar A noite Chama muito a atenção Durante o dia Dá para utilizar também Ela tem um acabamento De pó Glitter Tem esse acabamento De pó Não é molhado Mas tem essa textura Que parece um mousse Mesmo molhado É bem diferente Eu amo Amo Há muito tempo Desde a minha antiga Que eu amo Essa fórmula E precisava dar Essa dica Para vocês Essa eu comprei Por uma bagatela Paguei 122 reais No site Try It Que eu vou deixar Linkado aqui abaixo Passando realmente Agora para as comprinhas Da Sephora Gente Eu comprei Esses aqui Que estavam na promoção Essas comprinhas Eu fiz em um dia Que o site estava com tudo Com 15% de desconto E demorou muito Para chegar Quase 20 dias Assim Aí eu comprei Esses BT Velvet Da Bruna Tavares Bem bonito Comprei em 3 cores Aí eu comprei Nessas 3 cores Diferentes Essa aqui é a Toffee Essa preta aqui É a Black E essa aqui é a Pala Que é um beijinho Assim Com um subtom Meio rosado Meio friozinho Gostei deles Essa aqui Que é a Toffee Eu estou usando ele Estou com ele por baixo Ele é mate E estou com um glossinho Por cima E eu dei uma esfumada Aqui Ele aqui também Está vendo nos olhos Ficou bem legal É bacana para ser utilizado Como primer de sombras Vou utilizar mais E falo para vocês Aí estava na promoção Também Essa base aqui Da Nars Eu não tenho Nenhuma base Da Nars Então eu resolvi Pegar essa Para testar Principalmente Porque tinha lá Minha cor disponível Ela estava Essa base aqui Estava por 122 reais E ela custa Acho que 280 reais O preço normal Então eu achei Assim que estava Super valendo a pena O preço Olha só Ela é assim É uma base Em bastão Então assim Desse lado Tem uma esponjinha Para aplicar E desse outro lado Aqui é o produto Deixa eu mostrar Para vocês Para vocês terem Uma noção de cor Essa cor ficou Extremamente Exato O tom Da minha pele Para que fique Mais real O tom Esse é Exato O tom Da minha pele E o nome Desse tom É Stromboli É o Medium 03 Stromboli Que é esse tom Super puxado Para o amarelo E eu gosto Muito de tons Mais amarelados Que é o subtom Da minha pele Preciso testar Mais realmente Porque minha pele Gente Está um caos Assim Minha pele está horrível Assim Dá vontade de chorar Quando eu olho No espelho E vejo a minha pele Sério Dá vontade de chorar Mas tudo bem Tudo nessa vida Passa Até a uva passa Então eu não vou chorar Por causa disso Testarei mais E trago Se vocês quiserem Uma resenha Falando um pouco Mais dela Para vocês E dá uma olhada Lá no site Da Sephora Que eu acho Que ainda está Em promoção Comprei Também Esse corretivo Também Da Nars Que também Estava com 15% E mais Algum descontinho Lá Estava em promoção Já Além dos 15% Que é O Soft Matte Concealer Que é um corretivo Assim ó Em mousse Sempre ouvi A galera aqui Do YouTube Falando super bem Dele Que é melhor Do que aquele De Sabe Aquele de pincelzinho Pessoal Fala muito bem Desse aqui Principalmente Para a pele Mais madura Então eu resolvi testar A minha cor É a Custard Peguei ele Na mesma cor Daquele de pincelzinho Vamos lá Agora vamos para Essa caixinha Que é do O Boticário O que vocês não me pedem É chorando Que eu não faço Sorrindo Ou nem tanto assim Gente Comprei a nova linha Para a gente testar Que é a linha Qual é o nome? Esquadrão Do Brilho Shine Esquadrão Do Brilho Da linha Matte Do O Boticário O cheiro É um cheiro Bem gostoso Bem suave É assim A máscara Não é rosa Está parecendo aí Rosa No visor Mas não é É branquinha Bem brilhosinha Parece assim Bem nutritiva Comprei a máscara Não comprei o shampoo Eu acho que Essa linha Como ela é Para ativar o brilho Ela deve ter um shampoo Um pouquinho mais limpante E eu evitei De comprar o shampoo Por que gente? Porque eu não estou Dando conta De utilizar tanto shampoo Porque eu parei Em dois Assim Shampoos Que são mais Antiquedas Sabe Ação Antiqueda Fortalecedor Então eu estou Meio paradinha Nesses dois Que eu estou Utilizando agora Estou evitando Qualquer um novo Que seja Aí eu peguei também O Levin Da mesma linha Que é o esquadrão Do brilho Esse aqui Ele é Protetor térmico E peguei também O spray De brilho Que eu quero muito Saber qual é a dele Porque ele fala Que ele tem efeito Capa de chuva E o Levin Também diz Que tem efeito De capa de chuva Então vamos ver Qual é esse efeito Capa de chuva Deixa eu ver se o cheiro é o mesmo É o cheiro é o mesmo Não é esse cheiro de álcool Mas vamos ver No que que dá isso daqui Certeza que vocês vão pedir Pra colocar essa resenha Aqui na frente Certeza Pra finalizar Essa comprinha aqui Que eu fiz no site Da Dermage De o que De o que gente Coisas pra pele Coisas antiacne Eu comprei Esse sabonete aqui Comprei Três deles Gente O site Tava com 50% de desconto Então eu comprei Três Desse sabonete aqui Que tava saindo Dez reais Dez e noventa Alguma coisa assim Eu Comprei Pela primeira vez Ele na farmácia Pra testar E assim Na farmácia Tava trinta e nove Noventa Então assim Três por dez E noventa Valeu muito a pena Peguei um pra mim E mais dois Pra dar pra minha sobrinha Que também tem muita acne E comprei Esse aqui Que também estava Com desconto lá no site Que é uma loção Também da linha Secatriz Rebel Control Ela promete O reequilíbrio Da microflora Da pele Hidratação Efeito mate E ela tem Nicotinamida E alfa Bisabolol Na fórmula Então chegamos ao final Então parabéns Pra você que chegou Até o final comigo Tá? Desse recebidos Barra comprinhas De quarentena Espero muito Que vocês tenham gostado Me fala aqui O que você quer resenha primeiro Um beijo No seu coração Não esquece do meu like E até o próximo vídeo Tchau, tchau Não vou botar nem suavizar É que eu quero realmente mostrar A verdade Eu estou usando A água termal da Liot Faz mais ou menos Um mês e meio E assim Já usei vários produtos Homecare Pra quem não sabe Produtos homecare É todos os produtos Que a gente utiliza em casa Né? Pra continuar o nosso tratamento Da qual a nossa esteticista Nos indica Né? Ou às vezes Até por conta própria Mas, gente Gente, sério Assim, ó Eu tô impressionada Com a qualidade do produto A minha pele Estava extremamente oleosa Cheia de espinhas Eu nunca tive espinhas Estava aparecendo Diversas marcas Né? E assim Eu estou encantada Olha só Eu tomei banho de manhã E vim aqui pra clínica Não fui mais embora E olha só Não passei nada, gente Passei somente água termal E o fotoprotetor Né? Mas Não passei Absolutamente mais nada Não lavei o meu rosto Ele tá assim Desde a hora Que eu saí de casa Então assim Eu tô impressionada Meu rosto clareou demais E eu sim Tô me expondo ao sol Mas sempre com proteção Obviamente Mas assim As minhas olheiras Que eu sempre Tive muita olheira Escura Reduziu horrores Já recebi outra dica De como melhorar Ainda mais Com água termal E assim Sou obrigada Vim aqui Contar isso pra vocês Porque é um produto Incrível Vocês tem que ter sim É super fácil Você só pega ele E espirra Deu Já tá pronto Só deixa secar E segue a vida É ótimo Bom dia mulherada Estou aqui terminando De me arrumar Pra começar os atendimentos Já começando Usando a minha água Termal da Liot Deixa eu passar aqui Pra vocês Inclusive eu adoro Fica aqui ó Pingando Mas tá ótimo Vocês repararam Essa espinha aqui Vocês não viram O tamanho dessa espinha Ontem Quem não viu Vai lá na minha live No último vídeo do GTV Que dá pra ver bem O tamanho dela Eu não aperto espinha Gente Aí eu passei Água termal E olha só Como já amanheceu Bem diminuída Eu vim falar De um produto Assim Que me ajudou Muito No tratamento Da minha pele Produto que já Me ajudou E continua Ajudando muito No tratamento Mesmo No skin care Tanto da minha pele Quanto do couro Cabeludo Também Gente Eu recebi lá da Liot Mais três frascos Aqui Da água termal Deles Estou rica Porque Vocês não tem noção Da qualidade Dessa água termal Simplesmente A água termal Mais pura Não só do Brasil Mas do mundo A qualidade disso aqui É incrível É a única água Do mercado Riquíssima Eu disse riquíssima Em zinco E já já vou falar Das propriedades Que o zinco tem Na pele E chegou pra mim Assim Eu quero muito agradecer Lá o pessoal da Liot O Ernesto Por ter me enviado Num momento Assim Super crítico Da minha pele Como eu comentei Com vocês Eu tô passando Por uma transição Hormonal Novamente Por quê? Porque eu parei O meu anticoncepcional Então minha pele Vira uma erupção E essa água Gente Tem segurado A minha acne No lugar Assim De uma maneira Surpreendente Eu recebi Essa água Da Liot Há uns dois anos Riquíssima Muito intensiva Muito intensiva Do meu cabelo Então devido A queda Mesmo O meu couro cabeludo Doía Doía muito Doía pra prender Doía pra pentear E eu utilizava Água termal Pra acalmar E ajudava muito Tanto é que eu acabei Muito rápido Assim Com os três frascos Acho que três Ou quatro frascos Que eles me enviaram Da primeira vez Claro Quem me ajudou Muito a acabar Com essas águas Foi o Murilo O Murilo tem uma pele Muito alérgica Gente Ele tem rinite alérgica Então assim Sempre deixei Ele utilizar E sempre fez Muito bem Pra pele dele Ele é daquele tipo Assim Que quando chega Sabe Muda a estação Ali Fica um pouquinho Mais frio Ou chega a primavera A pele dele Fica tão irritada Que fica cheio De bolinha Assim E começa a descamar Então essa água É excelente Assim Tira toda A descamação Renova a pele De verdade Deixa a pele Super protegida E hidratada De verdade Já utilizei Várias águas termais Essa é uma água termal De verdade Não é só No nome Infelizmente Atualmente Tem muitas águas termais No mercado Que não são termais Recentemente Eu até vi um vídeo Assim muito interessante De uma moça Que ela pegou Água termal De uma marca X E comparou Com a água Mineral mesmo Que a gente toma Da mesma marca E ela viu Que tinha Exatamente A mesma composição Isso é muito Errado Né gente Muito bom A gente poder Utilizar um produto Que a gente sabe Que realmente Sabe Tem selo de qualidade E as águas da Liot Realmente tem Existem três Apresentações Tem a de amêndoas Tem essa daqui De aveia Que é a que tem Um cheiro Um cheiro Mais maravilhoso Da vida E essa daqui De amêndoas Que também É muito cheirosa É um cheiro Mais leve E tem a natural Que é sem cheiro algum Mas o que essas águas Vão fazer Pela pele Gente Os benefícios São inúmeros E as maneiras De utilizar Também Ela é riquíssima Em vários minerais Depois eu vou linkar Aqui abaixo Para vocês Um vídeo Muito interessante Que conta a história Real dessa água De como ela foi descoberta Essa água Ela está num poço Que fica em cima De uma rocha vulcânica Um terreno vulcânico De milhões de anos Então assim Quando eles conseguem Extrair essa água Ela vem Assim Totalmente cheia Totalmente rica Em minerais Um dos principais Minerais dela A maior concentração Aqui 0,93 Miligramas É o zinco O zinco é bom Para tratar acne Porque ele trata A inflamação Ele forma uma película Na pele Que é fotoprotetora Ou seja Vai proteger do sol Não é um protetor solar Não é isso Tá gente Mas tem uma fotoproteção Dá um efeito lifting Então quando a gente utiliza Deixa secar A gente sente a pele Repuxando um pouquinho O efeito De sustentação O efeito lifting Fecha os poros Sem obstrução Então os benefícios Assim são inúmeros Ela é super indicada Para quem tem pele sensível Pele seca Pele oleosa Na pele seca Ela vai dar hidratação Na pele oleosa Ela vai ajudar Na regularização Do sebo Tá Ela regulariza Aquela produção Excessiva De sebo Que é o que causa As inflamações Acne Cravo Bacana também Para peles com rosácea Peles maduras Que estão com aquelas Linhas de expressão Mais profundas Essa água Vai ajudar A remineralizar Mesmo Essa pele Suavizando a pele Suavizando As marcas De expressão E a gente sente Assim os efeitos Gente Logo no primeiro uso Quero muito que vocês Assistam esse vídeo Que eu vou deixar aqui abaixo Que conta a história Bem legal dessa água Resumindo um pouquinho Da história pra vocês Tem um garotinho Que brincava ali Na propriedade Da família dele Lá na região Litorânea De São Paulo E aí ele sempre se machucava Ou deixava Era picado por insetos E aí com dor Daquela picada do inseto Ele corria pra um riacho Que tinha ali na propriedade E mergulhava o dedo ali Na lama Na água do riacho Então na cabecinha dele Ele achava até que era a lama Que fazia a dor passar Assim Ele passava a lama ali E ele sentia um alívio gigantesco Da dor Então com o tempo Foi feito estudo do solo Da água E eles descobriram Que as propriedades Realmente estavam Na água Então foi cavado Assim um poço Muito profundo Pra fazer a extração Do modo mais natural Possível Dessa água termal Que como eu disse aí Pra vocês Fica em região De solo vulcânico Então ela vem cheia De minerais Isso daqui gente É um spa Pra você ter na tua casa Pra você carregar na bolsa Porque você pode utilizar Não só no rosto Mas em qualquer região Do seu corpo Que você tem alguma Inflamação Alguma desregularização Alguma irritação Como eu disse pra vocês Foi excelente Pro meu couro cabeludo Eu usei todas Que eu tinha até o final Porque eu senti Os benefícios mesmo De melhorar A sensibilidade É uma alegria Gente Então é uma satisfação Imensa assim Pra mim Porque é um produto Que eu já utilizo Há muito tempo É uma satisfação Recomendar pra vocês Eu já utilizei Várias águas Ser mais Eu arroz Posei Já tive aquela água De beleza Da Caldali Várias águas E com certeza Essa foi a única Que realmente Eu consegui ver A olho nu Me olhar no espelho E ver uma pele Mais bonita Você pode utilizar Na sua rotina De skincare Antes da maquiagem Durante a maquiagem Após Higienizar o seu rosto Antes do skincare Novamente Pode utilizar o dia inteiro Ela pode ser guardada Em refrigeração Pode guardar aí Na sua geladeira Muitos benefícios Muitos benefícios Que só quem utiliza mesmo Consegue comprovar Eu vou deixar o contato Da Aliot aqui abaixo No box de informações Tem o site de vendas Tem também Pelo WhatsApp Que eu vou deixar o número E gente Cuidado com essas águas Ser mais Que tem aparecido no mercado Eu tenho visto Várias marcas Assim que eu não tenho Coragem nenhuma De testar Porque eu sei A gente sabe Que não é termal Não tem condições De ser termal Sempre que adquirir um produto Olha a composição Veja realmente Se aquela água Realmente é mineralizada Se é termal Espero muito Que vocês tenham gostado Dessa dica de hoje Pra mim é uma satisfação imensa Falar desse produto Pra vocês Porque é algo Que realmente Faz diferença Na nossa rotina De tratamento de pele Porque a pele É o maior órgão Do nosso corpo E a gente tem Que tratar o melhor possível Então é isso Meus amores Fico por aqui Um beijo No coração E até o próximo vídeo Tchau, tchau Oi gente Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui Pra mais um vídeo Aquele vídeo Que o Arthur Sempre me ajuda Porque ele fica Interessado Nas coisas Que eu vou mostrar Ele é interesseiro Ó, hoje eu vim mostrar Pra vocês Alguns recebidos Eu não tenho ido Na minha caixa postal Por causa da quarentena Então são coisas É... Eu acho que eu fui Uma vez só, né? Uma vez que eu fui no banco Aí eu passei uma vez lá Mas são coisas assim Que na maioria Eu recebi aqui na minha casa E vocês sabem, né? Eu sempre tô Fazendo desapego Pra vocês Eu sempre divulgo lá As coisinhas Que eu vou desapegar No meu Insta E é isso, gente Simbora Tem bastante coisa A penúltima caixinha, gente Vieram águas termais Da marca Liot Laiote Como será que fala? Liot Não sei Vou deixar o site Pra vocês também aí Eles enviaram duas Essa aqui, ó Tem um cheirinho de aveia E essa aqui Eu acredito que seja Né? A tradicional Ou sem fragrância Sem cheiro Porque não tem nada escrito Tá escrito aqui Que hidrata Protege E suaviza Vem 150ml Em cada embalagem E eu amo água termal, gente Essa aqui Ela é muito rica Em zinco Magnésio Sódio É bem Cheia de mineral mesmo Faz bem assim Pra pele, né? Depois do skincare Você vem aplicando Assim Eu adoro Então muito obrigada Ao pessoal da Liot Laiote Não sei como que fala Muito obrigada Pelo envio das águas Com certeza Eu vou usar Eu amo esse tipo de produto E gente Tudo bem Hoje eu tô aqui Pra falar um pouco De pele Com vocês Pele Acneica Vocês sempre Elogiaram muito A minha pele Aqui no canal, né? E eu sempre até Modestamente Brincava E falava assim Imagina, gente A maquiagem Imagina É a base Mas realmente Eu tava com uma pele Assim Muito boa Muito 0% De defeitos Até que Eu parei De tomar o anticoncepcional E eu já esperava Que fosse ter Algumas espinhas, né? A volta da acne Mas não com tanta força Voltou simplesmente Um exército de acne Pra me atacar O meu rosto ficou Muito horrível Teve até um vídeo De uma rotina Que eu fiz pra vocês Que eu aparecia Muito sem maquiagem Deu pra ver nitidamente Quanto meu rosto Tava muito afetado Pela acne Nesse momento Eu vou colocar Uma foto aí De como estava Acho que já passou aí Pra vocês A foto de como estava E agora eu vou colocar Como tá atualmente Tá bem melhor Ainda estão todas as marcas Algumas marquinhas Já estão sumindo Mas meu rosto Tá praticamente Agora assim Mais marcado Aquelas espinhas Mais sofridas Doloridas Que doía, né? Só de eu tocar De lavar Aquelas já se foram Assim, já secaram E o vídeo de hoje É pra isso Pra eu mostrar Alguns produtos Que eu utilizei Pra me ajudar A secar Essas espinhas Eu tomei Medicação oral Tomei vitamina A Com zinco Se eu não me engano Mas assim É muito complicado Assim, você tomar Esse tipo de medicamento Assim, eu não tomei Sob orientação médica Simplesmente Fui numa farmácia De manipulação Falei pelo que eu tava passando E ela me formulou E eu senti Que no tempo Que eu tava tomando Essa fórmula Com vitamina A Altíssima Era 50 mil Simplesmente Começou a brotar Mais e mais E mais espinhas Então eu tomei Mais ou menos Durante 20 dias E parei E continuei Com a minha suplementação Normal E comecei A utilizar ácidos Hoje Eu vou mostrar Um dos ácidos Ou ácido Que eu tô utilizando Agora Mas eu vim mostrar Mais pra vocês Aqueles produtos Que me ajudaram A limpar a pele E realmente A me fazer sentir Que tava Desinflamando Secando Secando Mesmo as espinhas Me ajudando A secar Eu quero fazer um vídeo Só pra falar Dos sabonetes Anti-acne Que eu utilizei Eu utilizei vários E sim Cheguei ao resultado Do que mais me ajudou O que menos me ajudou O que deu mais espinha ainda E eu vou falar Pra vocês Desses Sabonetes Separadamente Eu comecei tratando Assim que começou A sair as espinhas Eu comecei tratando Com a Zelan Só que aí Eu tava tratando Com a Zelan O a Zelan Tava dando conta Ele tava mantendo Começou a sair Desse lado aqui Só aqui embaixo Que é a acne Típica de que Adulta E hormonal Não sei o que Então Eu comecei a tratar Com a Zelan E o a Zelan Tava dando conta De não espalhar A bactéria Então eu ficava Só com esse lado Aqui do rosto Muito cheio de acne E desse lado Não tanto Aí eu pesquisando Na internet Eu comecei a ver Outros acne Ácidos E achei um ácido Chamado Acho que Acnesil Acho que era isso De Benzoíla Eu acho O extrato Não me lembro Pra que gente Aí eu parei o a Zelan Que tava dando certo Eu deveria ter continuado Com a Zelan Comecei a utilizar esse Foi quando brotou Espinha Tudo aqui Começou a sair aqui também E tudo aqui Pegou todo esse lado Aqui do meu rosto Uma dica que eu quero dar Pra quem tá Com essa Infestação de acne Eu gostava Eu gostava muito De fazer massagem Facial Com aquele roller Sabe Aquele rolinho De Jade Não faça isso Porque você pode Migrar a bactéria Da acne Pra outras áreas Do seu rosto Fazendo esse movimento De espalhar Então adeus Rolinho de Jade Enquanto você tiver Com acne Porque vai espalhar Tua acne E não faça isso Ok Aí comecei Com esse acne Deu tudo errado Aí tentei voltar Pro a Zelan E a Zelan Já não funcionou mais Da mesma maneira E eu ali Super desesperada Foi quando eu pesquisei Um pouquinho mais E descobri Esse ácido Aqui O Diferin O Diferin Ele é a base De Adapaleno Que é Um ácido Mais Forte Ele é bem mais forte Que o a Zelan O a Zelan Pode ser utilizado Até na gravidez Eu descobri o a Zelan Há 10 anos atrás Quando eu engravidei Do Murilo Minha pele começou A ficar com acne A minha médica Me passou a Zelan Eu usei a Zelan Na gravidez E foi super de boa Não lembro de ficar Triste com a minha pele Com acne Naquela época Não lembro Foi super tranquilo Mesmo porque Quando você para o anticoncepcional Seu organismo fica louco E aí quando você engravida Meio que normaliza Então a Zelan Foi de boa Consegui passar a gravidez Toda com a pele Bem boa Pouquíssimas Espinhas Esporádicas E aí Para o Diferin Essa é a diferença Dele com a Zelan A Zelan É um ácido leve Que você pode utilizar Até na gravidez O Diferin Não Não pode ser utilizado Se você pretende Engravidar Você não pode Utilizar o Diferin Tem vários E nem É porque tem outros nomes Diferin seria o nome Mas ele é Adapaleno Então toma Cuidado Com esse ativo Adapaleno Ele não pode ser utilizado Por mulheres Grávidas Ou que pretendem Engravidar Assim logo Fica ligadinha nele Então comecei A utilizar o Diferin E foi o que Deu mais certo Com a minha pele Foi o que ajudou A secar tudo Tá tudo sequinho agora E eu continuo Utilizando ele Joyce O que utilizar Em combo Com os ácidos É muito complicado Viu Porque quando a gente Começa a utilizar ácido A pele começa A ficar muito ressecada Então você não pode Deixar de hidratar Às vezes a gente Tem a sensação Poxa se eu hidratar Vai vir mais acne Porque a pele Já tá muito oleosa Mas precisa hidratar Porque óleo É diferente de Reposição hídrica Reposição de água É igual aquilo Que eu sempre falo Pra vocês no cabelo Também Então tem que hidratar Eu quero começar Falando Primeiro de tudo De um dos melhores Assim Nossa Me ajudou muito Essa água Gente Porque eu terminava De lavar o meu rosto E aplicava Essa água termal Aqui da Liot Essa é uma das águas Assim no mercado Acho que ela É uma das únicas Assim Que é super rica Em zinco Ela tem zero 935 miligramas De zinco E o zinco Ele é anti-inflamatório Secativo Ele é maravilhoso Pra pele Então eu tava utilizando Ela assim ó Quando eu tava Muito inflamadão Nossa Sério Toda hora Mesmo depois que eu aplicava O protetor solar E creme E tudo mais Eu voltava a aplicar ela Mas eu utilizava Basicamente assim Terminava de lavar O meu rosto Com sabonete Vinha e aplicava ela Encharcava o meu rosto Com ela E deixava secar natural Quando secava Eu sentia que a pele Tava bem sequinha Então eu vinha com Os hidratantes E tudo mais Gente essa água Ajuda não só Na acne Mas rosácea Pra rosácea Ela é muito bom Pra quem tem Muita descamação A pele muito seca Pessoas alérgicas O pessoal da Liot Tava até comentando Comigo Sabe que eles estão doando Pra uma instituição Se eu não me engano Do nordeste Da Bahia Com crianças Que tem realmente Feridas na pele A matéria Mas eles estão utilizando Pra cicatrizar E aliviar A pele Sabe Dessas crianças Então eu achei muito bacana Essa atitude deles E realmente me ajudou muito Nesse processo de Ai Desinflamar Dar um alívio Pra minha pele Eu utilizo toda hora mesmo Principalmente agora Que tá esquentando Mas Eu termino de me maquiar Burrifo Antes de me maquiar Burrifo É maravilhoso Eu vou deixar o link De compra Aqui abaixo Vou falar do segundo Produto agora Que nossa Sabe quando Naquele dia que Minha pele não aguentava Mais ácido Eu tava utilizando ácido Só à noite O que que eu utilizava Gente Utilizava esse óleo Aqui Joyce Mas óleo Em pele Com acne Pele já oleosa Muito oleosa Gente Isso aqui foi uma Da salvação Também da minha vida Overnight Detox Oil Da Calda Lee Ele tem vários Óleos aqui Na formulação Até abri o site Aqui pra eu falar Pra vocês Com mais propriedade Dos ativos Ele é considerado Ele é um óleo detox Ele faz a desintoxicação Da pele E ele é considerado Também um óleo Seca Acredito Gente Esse óleo Ele seca A pele Muitas vezes Eu sabe Passava por cima Daquelas espinhas Inflamadas Mesmo Utilizando ácido Ainda tava Inflamada Passava isso aqui Durante a noite E eu acordava Com tudo Sequinho Tudo sequinho Sequinho Assim Isso daqui foi Gente Sério Eu recomendo demais Pra quem tá passando Por esse momento De acne Muito atacada Só quem passa Por isso Que sabe O quanto que é dolorido Você se olhar no espelho E se ver assim Toda pipocada Dolorida De ácido Isso me ajudou Demais 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 Então ele tem O óleo de semente De uva Que tem ação antioxidante E que regenera E nutre a pele Tem o óleo De amêndoa doce Que traz a luminosidade Descansa Peles estressadas Tem o óleo Essencial De neroli Que tem ação Calmante E regenerador Tem o óleo Essencial De lavanda Que é anti-inflamatório E calmante Ele é um óleo Que assim ó Você pode aplicar Em pouca quantidade Eu como tava assim Muito vai Desesperada Eu aplicava Umas quatro gotas Assim O que é muito Na pele E aí minha pele Ficava toda oleosa Se eu passasse a mão Assim Era óleo Porém Quando você acorda Quando o óleo age Você vê Que tá tudo sequinho Ele é realmente Um óleo seco Mas não é Esse óleo Pra você utilizar Com fins Deixa eu ver Embelezadora Assim Ah eu vou aplicar Por cima De um creme Eu acho que não é essa A função dele A função dele Realmente Desintoxicar E eu acho que ele deve ser Utilizado sozinho Utilizar ele assim Por cima de qualquer outra coisa Eu não acho legal não Eu gosto Sempre gostei Desde sempre De utilizar ele sozinho E recomendo muito Pra vocês Outro produto Que me salvou Gente Foi esse protetor solar Porque ele também É muito secativo Da pele Que é esse aqui O Sun Price É um Protetor solar Coreano Ele tem Fator de proteção 50 E ele é um protetor solar Com cheiro Tão agradável Ele tem cheiro De Coisa verde Sabe Coisa medicinal Eu amo E sim É daqueles protetores Que te deixa Branca Forma aquela capa Branca mesmo Mas eu gosto Eu gosto de protetores Que me deixa Com essa cara Branca Coreana Japonesa Branca Quando ele seca Nossa O cheiro é muito agradável Muito, muito mesmo Eu tô vendo No Mercado Livre Nossa Quando eu fui comprar Esse aqui Não tinha Quase nenhum disponível Fiquei pesquisando Várias semanas Até que um vendedor Liberou E eu comprei Um vendedor coreano Vou até procurar A lojinha dele Que ele tem lojinha No Instagram Vou linkar aqui Pra vocês Se eu esquecer Vocês me avisem Tem duas versões Realmente Essa minha É a Mild Ou Mild Não sei E tem uma versão Chamada Watery Light Que tem a tampinha Cor de rosa E eu queria muito Que vocês vissem O tamanho dele Ele é grande Sabe comparado Aqueles protetores Que a gente tem O Biore Olha só Eu tenho esse aqui Que é o Fusion Water Da Isdin Que é bem menor É menorzinho E tem esse aqui Da Biore Que é o Face Milk Que eu gosto muito Também É menorzinho Tá vendo Bem menorzinho Esse aqui é mais Gordinho E maior Mas Mais Longo Tá gente Como eu gostei Disso daqui Meu Deus do céu Isso daqui é a sétima Maravilha também Agora eu vi que voltou Aqui o estoque E eu já vou comprar outro Porque eu não sou boba Nem nada Deixa eu falar aqui Das características Dele pra vocês Ó Ele tem filtro 100% minerais orgânicos E é indicado Pra todo tipo de pele Principalmente as peles sensíveis Sensibilizadas E oleosas Gente Eu não indico Ele pra pele seca Porque sério Minha pele pode estar Pingando óleo Nessa fase Ela já tá melhorando E tudo mais Mas ela estava Pingando óleo E ele deixava Minha pele super seca Em alguns lugares Até assim Craquelando De tão seca Mas assim Ele foi a glória Pra secar as minhas espinhas Também sabe Eu sentia a minha pele No lugar assim Digna Eu tinha vontade De sair na rua Novamente Depois que eu comecei A utilizar esse protetor solar Que vai ser difícil Desapegar desse protetor aqui Já virou o favorito Da minha vida Só esse cheiro Que deixa na pele Já é maravilhoso Ó Mas ele fica branco Tá vendo como ficou branca Aí a minha mão Ele fica essa máscara Branca mesmo na pele Tá Mas pra mim tanto faz Porque assim Eu sempre passo Nem que seja um pozinho Ou uma base levinha Com proteção Principalmente durante o dia Quando eu vou sair Eu sempre gosto De ter uma proteção Com cor Porque eu sei que Barra mais a luz E outro que eu quero Recomendar muito Que eu usava naqueles dias Que a minha pele Não aguentava mais nada Agressivo Aí eu fazia Praticamente uma máscara Com isso daqui Ó Esse creme Maravilhoso Da Clinique Gente É um creme hidratante Esse é o Moisture Source Ele promete 72 horas De hidratação Ou reidratação Da pele E ele é assim ó Uma geleia Tá vendo? Um gel Gente Muito maravilhoso Não deixa a pele oleosa Então assim Quando eu sentia Que a minha pele Tava muito agredida Muito sensível Eu fazia uma máscara Assim Aplicava em abundância E deixava E ele dava conta De sabe Voltar a vitalidade Da minha pele Assim Realmente proteger E ajudar ela A se recuperar Muita gente Utiliza aquele Como é que chama? Cicaplast Eu tava utilizando Cicaplast Gente Mas eu tava fazendo Um teste com ele Em áreas isoladas Do meu rosto E eu percebi Que ele é muito Pelo menos pra minha pele Ele é comedogênico Onde eu aplico Eu tava aplicando Muito aqui ó Em volta da boca E aqui Em volta do nariz E começou a sair Muita acne Onde eu aplicava E onde eu aplicava Ele saia acne Então eu simplesmente Aboli o Cicaplast E coloquei Esse aqui no lugar Ele tem na formulação A cafeína Que ajuda a ativar O sistema de reidratação Da própria pele Tem o ácido hialurônico E água de aloe Ativada Que recupera Os níveis saudáveis De hidratação Restaura a elasticidade Protege dos radicais livres E promove uma pele Mais suavizada E macia Ele entrega tudo Tudo que promete Mais um pouco Isso aqui é a força Da minha pele Quando ela já não aguenta Mais o ácido Assim Ela já tá bem tolerante A minha pele já tá bem tolerante Ao Adapaleno Que é super agressivo Então assim Ela já tá tolerando bem Já não tá ficando mais Tão ressecada Tão sensível Mas no comecinho Minha amiga Isso aqui me salvava Porque realmente Tive que abolir O Cicaplast Porque onde eu aplicava Nascia uma espinha nova Muito oleoso Então esse aqui Foi a salvação Pra mim E o cheiro super suave Sabe Agradável De sentir Com certeza Esse cheiro vai ficar Na minha memória Eufativa Porque era sinônimo Pra mim Naquela época De pele super Atacada Assim Sinônimo De suavidade De calmaria Mesmo Pra finalizar Quero falar Desse aqui também Que eu utilizava Muito durante o dia Que é uma loção Da Epidac O Epidac Oc da Mantecorp Ele é um gel Antiacne Pós limpeza Então assim Às vezes Antes do protetor solar Durante o dia Eu aplicava ele Sabe Muito bom também Pra deixar a pele Mais sequinha Menos oleosidade Durante o dia Gostei muito Ele tem na formulação Ácido salicílico Aniacinamido Zinco Aloe vera E extrato botânico Também Não é agressivo Assim Se você tiver Com a pele Um pouco mais sensível Se arder Não utiliza A minha sim Raramente ardia com ele Assim Eu acho ele mais leve E até hoje Gosto de utilizar Às vezes Antes do protetor solar Chegou um novo Pra mim Que eu tô doida Pra mostrar Mas eu mostro Em outro vídeo Que também é da Amantecorp É o Serum IvC Com Fator de proteção 30 Gente Eu tô amando É uma vitamina C Eu tô amando Amando Simplesmente Uma das melhores Vitamina C Que eu já utilizei Mas deixa Pra outro vídeo Porque Comecei a utilizar Essa semana Preciso ver mais Mas esse aqui Epidac OC Recomendo muito Deixa eu finalizar No outro vídeo Eu falo sobre o sabonete Só E num outro Eu falo Sobre o protetor solar Que eu tenho muito Pra falar Sobre o protetor solar Teve uns que piorou Minha acne Outros melhoraram Mas o melhor De todos Tá Já adianto Que é o Sun Price Maravilhoso Deixa eu terminar Que tá acabando Ali minha bateria Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse assunto E principalmente Eu espero muito Que ajude Quem esteja passando Por isso também Tá bom Um beijo No seu coração Deixa o like Compartilha muito Esse vídeo Beijinho E até a próxima Tchau, tchau Outra marca Que eu gosto muito Admiro E recomendo São as águas termais Da Liot Que eles me mandaram Eu já usei um desse daqui Cheinho O meu já acabou Que é natural A tradicional E agora eles me mandaram Essa daqui também Que tem a fragrância De amêndoa Gente Essas águas termais São muito Muito Boas Podem comprar De olhos fechados São maravilhosas São brasileiras E aí Quando eu postei sobre eles Muita gente falou Sobre a da Avene A da Avene Também é muito boa Eu também uso Mas a da Liot Tem mais zinco Que a água termal da Avene Então assim Não tenha medo Pode investir São águas termais Muito boas Eu só estou curiosa Para testar essa aqui Com a fragrância de amêndoa Mas essa natural É maravilhosa E para quem não sabe Que eu comentei do zinco O zinco é um excelente Antioxidante para a pele Ele trata acne Ele trata na cicatrização Ele trata oleosidade Ele trata espinha Então assim Podem apostar Essa água é muito Muito Oi pessoal Tudo bem Meu nome é Jessica Mendes Eu sou maquiadora profissional E hoje eu vim te falar Sobre os benefícios E também sobre a minha experiência Com essa água preciosa aqui Que é a água termal da Liot O que mais me chama a atenção Nesse produto É a composição dele Porque a gente sabe Que nem todos os produtos Vêm com aquela composição Incrível, né? E com essa água Liot aqui Você pode ter certeza Que você está adquirindo Um produto excelente E eu te conto o porquê É um produto que é extraído De um poço De mais de 354 metros De profundidade Ou seja Quando essa água Ela é extraída Além do zinco Também tem o manganês Que é excelente Para a pele Ajuda a clarear Ajuda a manter a pele Super hidratada Sem contar que tem Aqueles ativos antioxidantes Que ajudam a dar Aquela rejuvenescida na pele Super amenizando As linhas de expressões Daí você vai me perguntar Será que essa água termal Ela é boa Para todos os tipos de pele Você pode ficar tranquilo, viu? Porque qualquer tipo de pele Se dá super bem E é excelente Por exemplo Se você tiver uma pele Mais oleosa Com o tempo aí Que você for usando Você vai perceber Que ela vai ajudar E muito a tratar A questão da oleosidade E com o tempo Vai controlando isso E se a sua pele for seca Vai ajudar nessa questão Da hidratação também Então é um produto Que não vai te ajudar Somente nessas questões De oleosidade Hidratação da pele Rejuvenescimento Como também vai te ajudar A tratar as espinhas De repente você tem Algum tipo de dermatite No meu caso, por exemplo Eu vou te contar Essa experiência Eu posso te falar Porque eu já uso Esse produto Há mais de dois anos Há um tempo atrás Surge uma mancha Levemente esbranquiçada Nessa região aqui Próximo às maçãs E ela tinha uma textura Levemente Sabe quando está Descascando a pele? Então eu resolvi Agendar uma consulta Com a minha dermatologista Para poder tirar dúvida E ver realmente O que era E se pela minha suspeita De fato era Algum tipo de dermatite Porque no começo Ela estava, sabe Com essa aparência Meio áspera Nesse meio tempo Enquanto o dia da consulta Não chegava Eu fui usando Água termal da Liote Porque ela também É excelente Para tratar Alergias da pele Posso fazer alguns exames Foi constatado de fato Que eu tinha um tipo De dermatite Que no meu caso É uma pitiria zialba Ela pode ter Tanto essa aparência Levemente esbranquiçada Na pele Ou até mesmo Ela ser um outro tipo Chamada Vesicolor Que ela tem Uma aparência Mais amarronzada Então além da pomada Que a dermatologista Me receitou Eu fui aplicando A água termal da Liote No local E o que melhorou Ainda mais Essa questão da alergia Melhorou a questão Também da aparência Meio escamosa Que estava na minha pele E uma dica E uma dica como maquiadora Que eu vou te dar Hoje é a seguinte Antes de você aplicar Qualquer coisa Depois que você lavou O seu rosto Você aplica A água termal da Liote Porque assim Vai fazer com que A sua pele Fique hidratada E também Quando você vir Com o hidratante No próximo passo Vai super ajudar Na absorção Do produto E também A hidratar Muito mais A sua pele E quando você terminar A sua maquiagem Você aplica A água termal da Liote Novamente Porque vai fazer Com que a sua maquiagem Dure ainda mais E ao longo do dia Você pode vir Reaplicando Porque daí Vai fazer com que A sua pele Fique sempre hidratada Então assim É um produto espetacular Porque além de você Combater a oleosidade Da sua pele Vai manter ela hidratada Melhora a questão Da cicatrização De espinhas Ajuda no rejuvenescimento Aí das linhas De expressões Perfeita pra sua maquiagem Eu amo Não abro mão Não fico sem Super indico Olá Voltamos Essa semana a clínica Voltou aos atendimentos Já voltou na verdade Faz duas semanas As minhas funcionárias Eu voltei Essa semana E a gente tá aqui Tentando se adaptar A essa rotina Diferente A gente tá tentando Colocar em dia As consultas Dos pacientes Que já estavam Agendadas Que a gente Teve que desmarcar E alguns Atendimentos online A gente tá também Tentando colocar No meio Dessas consultas Só que O atendimento online Ele me demanda Um pouco mais de tempo Às vezes São pacientes Que eu não vejo Há muito tempo Então eu fico Mais tempo E acaba que É uma consulta Que demora mais Do que a própria Consulta presencial E eu vou gravar Aqui depois Pra vocês Falando como é Que funciona A consulta online Que bastante gente Tá perguntando Tem gente que não sabe Como é que funciona Como é que funciona A receita Como é que faz Pra pegar a receita Enfim Eu vou explicar Tudo direitinho Pra vocês Como é que funciona isso Mas antes Eu quero falar Pra vocês A gente fez uma live Há pouco tempo Eu e a Ananda Então Nesta live Eu falei muito De uma água termal Que eu usava bastante E usava até Nas minhas filhas E acabou que Algumas pessoas Me pediram E eu não tinha Nem a fotinho Pra mandar dela E aí eu acabei Encomendando Chegou agora aqui E eu queria mostrar Pra vocês Porque eu gosto Muito de verdade Mesmo Assim Eu não faço Propaganda de nada Mas essa água É uma água diferenciada Assim Ela é uma água Que tem uma concentração Altíssima de zinco E o zinco É importante Pra várias funções Assim Na nossa pele Uma delas O poder de cicatrização Do zinco De melhorar alguma Machucado Ou alguma dermatite Na pele Uma queimadura Assim Lá em casa Eu uso pra tudo Caiu É água Já vem lá Vem a mão Mãe Com água termal Na mão Porque eu uso Pra tudo mesmo Se elas estão Com algum Queimou Machucou Pós sol Até no cabelinho De manhã Quando acorda Eu quero pentear Eu coloco um pouquinho De água termal E essa A composição Dessa água termal Ela é bem diferenciada Na verdade Não existe Nenhuma Então Ela é diferenciada Por isso Porque a concentração De zinco É muito alta Isso que algumas pessoas Me perguntaram E Ele não é adicionado Na água A água que sai Da fonte natural Está aqui dentro Então ele não é colocado O zinco Depois que nem tem Uma outra marca Também muito conhecida Que eles adicionaram O zinco na água Essa aqui não Essa aqui é extraída Exatamente assim Da fonte Então eu uso No meu rosto Eu lavo o rosto Duas vezes por dia Depois que eu lavo Eu sempre passo água termal Sempre Sempre As vezes Tem dias que eu estou Muito cansada As vezes nem passo O creme Mas a água termal Eu passo sempre E assim E ela Eu tenho uma coisa Muito séria Com cheiro Não gosto de usar Coisas que não tem cheiro Por exemplo Eu gosto de coisas Com cheiro bom E ela tem um cheirinho Que é muito Então Ela tem duas fragrâncias Tem essa de amêndoas Que eu nem conhecia Que eu pedi agora Para testar E tem a de aveia Que eu já conhecia Que eu amo Que eu gosto muito E tem sempre fragrância Também Para quem não gosta de cheiro Tem sempre fragrância Mas essas de amêndoas Eu achei o máximo Um cheiro muito bom Então Para que o zinco é bom O zinco é bom Para um monte de coisas Mas por exemplo Aquilo que eu já citei A queimadura Um machucado na pele Acne Controlar a oleosidade da pele O zinco ajuda muito Então é isso aí Se alguém tiver alguma dúvida Pode mandar aqui Que eu respondo Em box Eu estou tentando Eu respondi todas as perguntas Da live Todas Eu demorei um pouquinho Porque foram várias Mas eu respondi todo mundo É que na live Realmente foram Muitas perguntas Que eu tive depois Então eu demorei Uns dias ali Para responder Mas realmente Eu consegui responder Todo mundo Então o que vocês Tiverem de dúvida Agora eu vou tentando responder E como eu falei antes Ali amanhã Eu posto Como é que vai funcionar A rotina de cuidado A rotina de cuidado com a pele Dos nossos assistidos É algo muito importante E aqui no Jardim das Borboletas Nós contamos com um super aliado Que é a água termal da aliote Esse produto Ele ajuda as nossas borboletas Terem uma qualidade de vida Muito melhor Pois ajuda na cicatrição E na hidratação da pele Mas você também pode incluir No seu dia a dia Pois ele ajuda a equilibrar O pH da pele Tem efeitos anti-idade Ajuda a proteger Suavizar E hidratar Esse produto Ele é aprovado Por vários profissionais E todo mundo que usa Acaba se apaixonando Pelas qualidades E pelos benefícios Que ele traz Para o nosso dia a dia